Quando eu me for Dádiva minha, meu coração festa Será tua alegria Quando eu sorrir Deus da minha vida Minha alma respira Teu aroma, noite e dia Vem, Senhor Dá teu amor Pra que eu consiga Mergulhar Na tua alegria Vem, Senhor Dá teu amor Pra que eu consiga Mergulhar Na tua alegria Quando eu me for Meu coração em festa Pedirei ao Pai do Céu Conservar nossa alegria Quando eu sorrir Minha alma em festa Com Jesus e Maria Pedirei pela minha família Vem, Senhor Vem, Senhor Dá teu amor Pra que eu consiga Mergulhar Na tua alegria Na tua alegria E aí Pai do Céu Pai do Céu Pai do Céu Pai do Céu